A Câmara de Vereadores está agora com a nova mesa constituída Parabenizar também o vereador Carlito do Peixe Que fez dois mandatos produtivos importantes E agora a chance do novo vereador Ribeiro Na condução dos trabalhos na casa O vereador Ribeiro falou que ele pretende dar sequência ao trabalho Do ex-presidente Carlito do Peixe Como é que o senhor vê esse comportamento dele? Você acha positivo? Como é que vai ser essa relação do prefeito com essa continuidade de trabalho? É importante que tudo aquilo de bom que se aproveite Que se possa realmente seguir Que se possa melhorar E que se aproveite tudo aquilo que foi de produtivo na casa Eu tenho certeza que o mandato do vereador Ribeiro será um mandato produtivo Vai ter todo discernimento para conduzir bem os trabalhos aqui na casa Experiência não falta É um homem de bem Um homem que procura cada dia mais desenvolver as suas ações Eu não tenho dúvida que ele vai poder fazer tudo aquilo que é necessário E essencial para continuar dando esse poder e o respeito que tem Na Câmara de Vereadores, boa parte da folha de pagamento da casa É com funcionários indicados, com cargos de confiança O senhor apoia a ideia de haver um novo concurso público Para a Câmara de Vereadores de Filipe Santana? Olha, isso aí é uma questão da administração da Câmara Eu acho que quem deve decidir todas as questões são os próprios vereadores É a mesa diretiva, todos aqueles que estão trabalhando em função de manter o poder funcionando regularmente Então, isso será avaliado tecnicamente pelos diretores e por todos que conduzem esse trabalho Obrigado Obrigado Obrigado.